Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, continuando hoje com a Semana Miraculosa aqui do canal, em que tivemos vídeos de Miraculous todo dia de segunda até domingo, e hoje, o penúltimo dia, é a primeira parte de um vídeo que eu vi muitos de vocês pedindo nos comentários, e como é um vídeo que eu adoro fazer, eu tinha que trazer na Semana Miraculosa. E sobre esse era a parte 1, se eu fosse falar nem que fosse resumindo muito e bem por cima de todos os vilões que já tiveram da primeira até a quarta temporada, nossa, daria um vídeo de mais de 50 minutos, porque vocês viram, no vídeo do Cat Noir aqui, Miraculous tem muita coisa mesmo que você resuma bastante, então, pra não ficar maçã, que nem eu fazer um vídeo meia boca, eu vou dividir, e provavelmente em 3 partes. Por isso, já deixa o seu like se você está gostando dessa primeira Semana Miraculosa, se inscreve no canal se é novo por aqui, e vamos pra todos os akumatizados, parte 1. Por ordem oficial de episódios, ou sei lá, porque tem umas 20 ordens diferentes, o primeiro é o Homem Bolha, versão akumatizada do Nino Lahif. Vale ressaltar de início que basicamente todos os akumatizados pelo Rock Moth tem as habilidades básicas de um portador de Miraculous, que são elas, força sobre-humana, agilidade aprimorada e resistência, é uma coisa bem básica e padrão que eu não preciso repetir em todos os 200 akumatizados já sei. Nino Lahif foi a primeira vítima de Akuma na ordem oficial de episódios, ou pelo menos em uma delas. Isso porque ficou muito chateado com Gabriel Agreste por não deixar que dê uma festa pro Adrian, e também porque ele declarou que ele era uma má influência pro filho. Ficando muito pito com os adultos, permitindo que a borboleta do mal infectasse sua haste de fazer bolhas, e assim se tornasse o Homem Bolha. O objetivo de vilão do Nino é se livrar de todos os adultos e dar a melhor festa de aniversário pro Adrian, mesmo que isso signifique forçar os convidados a participar. Com sua haste de bolhas modificada, o Homem Bolha pode criar bolhas impenetráveis que capturam os adultos e os mandam pra estratosfera, assim como inimigos que ele quisesse usar essas bolhas pra transmitir a sua cara, só podendo ser estourada pelo cataclismo. Ele também podia fazer bolhas explosivas e até voar pela cidade com elas. A haste gigante de fazer bolhas dele acabou sendo quebrada numa coxada da Ladybug, e assim o Nino voltou ao normal. O segundo akumatizado foi Xavier Ramier, o louco dos pombos que se tornou o Sr. Pombo. O pobre Sr. Ramier ficou muito triste quando Roger expulsou ele do trocadeiro por ficar alimentando os pombos, coisa que é proibido lá e em muitos lugares de Paris, saindo bastante triste pensando o que vai ser dos seus pombinhos sem ele. Assim, o Akuma se prende ao seu apito de pássaros e ele se transforma no Sr. Pombo, um vilão meio pancada que quer transformar os pombos em cidadãos com direitos e se livrar de todos os policiais que impedem que eles sejam alimentados. Com um histórico e um nome desse, o superpoder dele é bem óbvio, controlar os pombos com seu apito, só que o controle dele é muito surreal porque os pombos fazem exatamente o que ele quiser, tipo se transformar e se modificar em formas muito estranhas, tipo de aviões ou punhos, fazer eles roubarem, impedir que ele caia ou até voar com seus pombinhos. Contudo, os pombos não obedecem a ele direito se tiver uma migalinha de pão por perto. Ladybug consegue tirar o apito dele e usa a mão de todos para esmagá-lo, acabando com a pombaria do Sr. Ramiel. Na terceira akumatizada, a Aurora Bureal, a renegada garota do tempo que vira a Tormenta. Como eu acabei de dizer, a Aurora foi renegada pelo público de Paris ao não votar nela para ser a nova garota do tempo, perdendo para Mirelle e ficando com muita raiva. Permitindo que o Akuma se espremesse pela fresta do elevador, se conectasse ao seu guarda-sol e a transformasse em Tormenta. Como vilã, a única coisa que a Tormenta queria era se vingar da Mirelle por ficar com o seu posto de garota do tempo e também provar para Paris que seria melhor nisso, não que causar pandemônio na cidade e provasse alguma coisa. Os poderes dela, bem apelões por sinal, é tipo a tempestade dos X-Men. Pronto, é basicamente isso. Tormenta pode controlar o clima com seu guarda-sol, permitindo que ela crie tempestades, relâmpagos, faça chover granizo, crie vendavais e furacões, raios e até gelo em si, podendo voar com o poder dos ventos e fazendo tudo o que vocês possam imaginar em relação ao clima. Depois de um plano muito elaborado, Mirelle consegue tirar o guarda-sol da mão dela e quebrar na coxa também, aniquilando a maldade do Akuma e a retornando à doce e inocente Aurora. Depois de a Tormenta, agora a vítima foi Alex Kabdel, que se transforma na temida temporizadora. Alex não é uma pessoa que se zangue ou se entristeça muito fácil, só que nesse dia ela tinha ganhado um relógio de bolso, que era uma herança da sua família, e confiar aos seus amigos enquanto ela corria com o Kim. E graças a Chloe, o relógio caiu no chão e foi atropelado. A deixando no ponto para o Rockmoth mandar o Akuma, que se fixou nos seus patins, a transmodificando na temporizadora. Nem de vilã, Alex é muito mal, já que mesmo estando com muita raiva de todos ali que tiveram um pouco de responsabilidade no seu precioso relógio quebrar, ela não quer a vingança deles, e sim acumular energia o suficiente para poder voltar no tempo e impedir que aquilo aconteça. E para fazer isso, a temporizadora tem o poder de tocar nas pessoas e paralisá-las, coisa que vai fazendo elas desaparecerem um pouco e carregar sua bateria de viagem no tempo. Inclusive, a bichinha até consegue voltar no passado, mas não contava em enfrentar duas Ladybugs que pegam exatamente o par dos patins que precisavam, os quebram na coxa e capturam os Akumas ao mesmo tempo, acabando assim com as duas temporizadoras. Felizmente, o Miraculous Ladybug consegue consertar o paradoxo da viagem no tempo, sobrando assim só uma Alex normal e uma Ladybug. Agora passamos para Theo Barbot, um artista e escultor transformado em Copycat. Copycat não passa de um trocadilho em inglês e significa imitador. Akumatização culpa do Cat Noir, porque quando a Ladybug não compareceu à cerimônia de revelação da estátua dela e dele, Cat Noir deu a entender a esse artista e escultor que ele estava namorando e que ela estava toda na dele, deixando Theo furioso por ser basicamente apaixonado por ela. Em seu estúdio, uma humilde borboleta roxa chega e estaciona no recorte de jornal dele sobre uma matéria da Ladybug, permitindo assim que ele vire o Copycat, literalmente uma cópia barata do Cat Noir. O que o Copycat quer, além do amor da Ladybug, é destruir a reputação do Cat Noir, assaltando o Museu do Louvre em plena luz do dia e com a cara limpa. De poderes, como a cópia do Cat Noir, ele teria que ter os poderes do Cat Noir, como o seu bastão e o poder de cataclismar. Fora ter a mesma voz, altura, aparência e o que vocês imaginarem. Menos a memória do original. O imitadorzinho para de copiar a Cicladybug e consegue deixar ele imobilizado, roubar a foto e a rasga. Assim, o Theo volta ao normal. Não que seja normal um homem adulto ser apaixonado por uma garota de 13 anos. Alô, Polícia Federal? Mas relaxa que, com uma curiosidade, o criador da série confirmou que o Theo tem entre 16 e 18 anos. Assim, não é um transtorno tão grave. Passando para o grande irmão da Alex, Jalil Cabidel, que se torna o faraó. É, não estava com muita criatividade para isso aqui não. Mas Jalil, depois de muita pesquisa, acreditava que tinha um ritual para ressuscitar as pessoas em pergaminhos antigos, querendo usar uma das peças em exposição do museu para ver se isso era real. Coisa que foi rudimenta e negada por seu pai, um historiador, que achava que aquilo era palhaçada. Assim, fora do Louvre, um akuma se conecta ao seu colar, que parece um escaravelho azul, e o transforma no faraó. Esse faraó otário, piada ruim para cobrar com o nome ruim, queria a todo custo ressuscitar a Nefertite num ritual, mesmo que para isso fosse necessário sacrificar a alma de uma pessoa. Os poderes inspirados nos deuses egípcios o tornaram bem versátil, já que podia criar bolhas de manipulação do tempo, fazendo ele passar mais rápido ou mais devagar, super força com ênfase no super, capacidade de voar bem alto e bem rápido, e também mumificar pessoas em servos enfaixados. O grande faraó foi derrotado pela Ladybug, o enganando com um par de brincos falsos, e quebrou o colar no soco mesmo. Fazendo o faraó voltar a ser só história. Próxima vítima, a adorada por todo mundo, alias César, transformada em Lady Wi-Fi. Foi vítima do brabuleta pai, quando foi acusada de roubo pela Chloe, mesmo sem provas nem nada do tipo, mas como é a filhinha do prefeito, fez com que ela fosse suspensa, e também suspendeu o blog da escola, deixando que um akuma tome o seu celular e a sua cabeça, e a transforme em Lady Wi-Fi. Bem como a Alex, a Alya foi uma vilã diferente, porque de início ela só queria justiça com o diretor da escola, e depois com a Chloe, e aí passa por seu objetivo secundário, que era descobrir a verdade sobre Ladybug, e Cat Noir, coisa que povoou muito tempo do Rock Moth, que nem precisava convencer ela a fazer o que ele queria. Em sua primeira akumatização de Lady Wi-Fi, Alya pode simplesmente congelar as pessoas, travar portas e também partes do corpo, criar câmeras para filmar e transmitir certas áreas, e se teletransportar entre celulares conectados a uma rede Wi-Fi. Porém, a fraqueza dela é que, se não tiver um sinal de Wi-Fi por perto, seus poderes não funcionam e ela tem que se garantir no soco. Mas Ladybug puxa o celular da mão dela e taca no chão, acabando assim com a Lady Wi-Fi dessa vez. Ainda bem que o Miraculous Ladybug conserta tudo, né? Porque senão toda vez que a Alya fosse akumatizada, ela ia ter que comprar um celular novo no final. Oitavo akumatizado, Nathaniel Kurtzberg, virando o ilustrador do mal. Nathaniel é mais uma vítima do abuso da Chloe e akumatizado bem no começo do episódio, sendo mandado para a diretoria porque estava desenhando na aula e depois sendo exposto pela Chloe, que se desenhava como super-herói e também que salvava a Marinette. Um akuma sorrateiro chega e pousa no seu lápis, que tinha acabado de cair no chão, permitindo que vire o ilustrador do mal. O ilustrador mal pode ser considerado um vilão direito, porque ele só queria duas coisas. A primeira era justiça com a Chloe, por ser má com ele e com todo mundo, e a segunda era fazer com que a Marinette gostasse dele, até desistindo do seu primeiro objetivo por ela, tendo que fazer a Rockmoth ameaçar ele de perder os poderes para poder tentar pegar os piráculos. Os poderes do Nathaniel são literalmente limitados pela sua imaginação, porque com o lápis e o tablet, qualquer coisa que ele desenhe se materializa no mundo real, até coisas irreais, como um secador gigante ou um sapato perseguidor. Assim como pode apagar certas coisas que já existem. Mas ele não consegue desenhar direito ou sequer desenhar quando está escuro, usando isso para tomar a caneta e quebrar ela. Acabando com a hora de desenhar do ilustrador. Nono akumatizado, Roger Reinkomplex, pai da Sabrina que se transforma em Roger Copp. É uma vítima da Chloe atrás da outra, porque o Roger só chegou no ponto de ser akumatizado, porque ela queria que ele prendesse a Marinette ou as pessoas da sua turma sem terem infringido nenhuma lei ou ter nenhuma prova. Coisa que o faz perder o emprego, e o akuma entra no seu apito de policial, dando vida a mais um vilão sem nome criativo, Roger Copp. Ele como vilão não tem um objetivo específico, só o de sempre que ele tenta cumprir no seu emprego de policial, só que de uma maneira mais autoritária e agressiva, por mais que ele mire mais na Chloe no prefeito bourgeois. Conseguindo obrigar as pessoas a cumprirem a lei com algemas mágicas e reparar obrigatoriamente as que infringiram ou obedecê-lo de qualquer forma, além de ter um carro voador. Roger Copp é derrotado quando Lady Bug consegue mobilizar as suas mãos, que atiram aquelas algemas, tirando seu apito e esmagando com o pé. Trazendo de volta o Roger, só que sem o cop. Em seguida, Kim Shin Lee, o cara mais atlético da turma que se tornou o cupido negro. No recorde de vítimas em seguida, já Chloe, Kim cobrou uma joia bem bonita pra ela com o intuito de pedi-lo em namoro, a pior ideia que eu já ouvi nessa série. E, além de acontecer vários infortunios com ele e poder fazer o pedido, ela nega e ainda por cima tem uma foto dele toda acabada, falando que o coração dela está guardado para alguém melhor do que ele, estraçalhando o coração do coitado. Por isso, na ponte do rio Senna, um Akuma se fixa no pingente que ele havia comprado, deixando seu coração partido consumir e virar o cupido negro. Que, aliás, uma dublagem mais coerente seria cupido sombrio ou cupido obscuro, com o objetivo de destruir todos os casais que ele vir pela frente e querendo muito atirar uma flecha na Chloe. O cupido malvadão tem dois poderes, a capacidade de voar muito bem por causa das suas asas enormes e flechas anti-amor que ele atira em qualquer um que sinta qualquer forma de amor, deixando seus lábios escuros e enchendo essa pessoa de ódio. Cat no atirou o pingente dele e deu para Ladybug esmagar com o pé, capturando Akuma e acabando com todo o ódio que o cupido espalhou. Inclusive com o dele mesmo ao voltar a ser Kim. Agora vem Milene Hapre, doce e inocente, que se transforma no horrificador. A Milene é akumatizada pelo simples fato dela sentir muito medo. Sério, eu nem culpo a Chloe dessa vez, porque a menina nesse episódio é tão medrosa num nível que ela deveria procurar ajuda especializada. Logo após Ivan dará ela um botão da sua banda favorita, o Akuma mira mesmo nele, se aproveitando do medo da Milene e a transformando num monstro gigante e assustador da peça, o horrificador. O conceito de monstro aqui é levado bem a sério, porque o horrificador não pensa 100% consciente, apenas quer assustar as pessoas para que sintam o medo que ela sentiu durante a peça. A monstrona tem o poder de cuspir uma gosma mega pegajosa e resistente que até encasula alguns estudantes e de crescer quando alguém tem medo dela, ficando maior e mais forte, mas diminuindo quando alguém não tem. Depois de diminuir o horrificador até o tamanho de um cachorrinho, a Ladybug só tira o botão e quebra ele com os dedos. Trazendo de volta a menos assustada agora Milene. Décimo segundo akumatizado, Armand Dagenkó, o professor de esgrima que vira o Lâmina Negra. O senhor Dagenkó cocorreu contra o prefeito Bourgeois por causa do histórico do seu passado na eleição de prefeito da cidade, tendo uma derrota humilhante e ainda mais por parte da mídia quando vão entrevistá-lo sobre isso. Fora da escola, o Akuma pousa na espada de esgrima enquanto Armand estava muito indignado e furioso, retomando o nome do seu antepassado Lâmina Negra como um cavaleiro de armadura preta e enorme espada. Pelo que acabamos de recapitular, claramente o Lâmina Negra iria querer usurpar o cargo do prefeito Bourgeois e governar Paris como seu antigo antepassado, mesmo que tivesse que fazer isso na força. Com sua espada, ele pode hipnotizar pessoas e consagrá-las cavaleiros e amazonas, ganhando armaduras e machados, o tipo de soldado padrão dele. Também podendo mudar a forma de carros para catapultas e, ao posicionar sua bandeira, cria uma nuvem sombria que vai se fechando e, aos poucos, os transformando todos em cavaleiros. Ladybug usa o talismã para tirar a espada da mão dele e quebrá-la no chão, liberando o Akuma e o senhor Dagenkó do controle. No meio da temporada, agora vem Freddy Harper, o pai da Milene, que é akumatizado no Mímico. Num triste dia, o pai da Milene, que já tem fama de chegar atrasado, ia participar de uma peça, mas o seu colega manda o endereço errado para ele propositalmente, coisa que faz ele se atrasar e perder o papel principal para ele por ser enganado. Daí, bem quando tirar foto da sua doce Milene do chapéu, o Akuma vai nela e dá a chance dele se vingar do seu colega, o transformando no Mímico. O único objetivo do Mímico é se vingar do Chris por roubar o seu papel na peça. E de poderes, como qualquer Mímico, ele tem o poder da Mímica, criando qualquer coisa que vier na sua imaginação, mas de forma invisível, algo que lhe permite ter uma força surreal também. Só que assim que Ladybug percebe que ele só pode fazer uma Mímica de cada vez, usa isso para prendê-lo numa Mímica. Pegando o chapéu e rasgando a foto, recuperando o senhor Harper Lee e colocando a Torre Eiffel no lugar. O 14º Akumatizado é alguém que não apareceu nas telas, já que só é dito por ele que foi akumatizado, sendo o Jean do Parque, do Colégio François Dupont, que foi akumatizado no Mago do Infortunio, que tem o poder de fazer qualquer coisa desaparecer. Não sabemos quais eram as intenções dele, nem onde o Akuma se fixou. Por isso, mal dá para contar sobre o bichinho. No mesmo episódio, temos um akumatizado de verdade, Rose L'Avilã, akumatizada em Princesa Perfume. Rose é uma pessoa muito alegre e positiva, mas não foi a única vez que ela foi akumatizada na série. Apenas a primeira. Novamente, curva da Chloe que rasgou a carta que ela fez para o príncipe ali, que ela tinha borrifado o perfume e escrito com muita mão. Quando ficou sozinha, próximo ao Rio, tentando reescrever a carta, chega um akuma que impregna seu frasco de perfume rosa, a transformando na surtada Princesa Perfume. Como quase todo akumatizado da primeira temporada, ela quer se vingar da Chloe, mas não só isso, quer que o seu amado príncipe ali a ame de volta e também casar com ele. E para isso, tem os poderes que ajudam. Sua garrafinha de perfume vira uma arma que dispara uma fumaça rosa, que faz quem é atingido se tornar serfo dela, e quando atira uma fumaça verde, faz com que o alvo exale um fedor horrível de peixe podre. E ainda com a fumaça rosa, consegue voar com ela apontando para o chão e usando como motor. Ela parece ter outras fumaças, mas que nunca foram mostradas, e Ladybug usa o ioiô para tirar a arma dela e quebrá-la no chão. Tirando a energia negativa de akuma da pobre Rose. O décimo sexto akumatizado, que na verdade é o primeiro de todos, é Ivan Bruel, se tornando o coração de pedra. Ivan é o primeiro akumatizado cronologicamente da série, mas em ordem de episódios ele está lá para o 16, querendo muito dizer a Milene que gosta dela e namorar com ela, só que sendo zoado por Kim por um bilhete que deixa ele furioso e também é expulso da sala. Com muita raiva e segurando aquele papel, é nele que o akuma entra e permite que Ivan, ainda na escola, se torne o coração de pedra pela primeira vez. A única intenção do Ivan como coração de pedra é se vingar das pessoas que zoaram dele, especialmente o Kim, isso enquanto passa pela cidade, destruindo tudo e dissipando um pouco da sua raiva. De poderes, ele não tem muito se não a super força por ser um monstro de pedra, mas também a defesa de pedra, em que sempre que o atacam fisicamente e tal, faz com que ele cresça e fique ainda mais forte. Ivan mantém o objeto akumatizado na sua mão o tempo todo, e com um plano mirabolante, Ladybug consegue tirar da mão dele e quebrá-lo com o pé. Desakumatizando Ivan, mesmo que não tenha capturado o akuma da sua primeira vez. Justamente por não ter capturado, aquele akuma vai e se multiplica em centenas ou milhares deles, que se conectam a pessoas aleatórias que são transformadas em estátuas de pedra ou estátuas do coração de pedra. E no episódio seguinte, quando virou o coração de pedra de novo, e o objeto foi o papel de novo, ele surgiu dessa vez com os mesmos poderes, basta também um exército de pedra com ele para ajudá-lo. Buggy Boo tira a pedra da mão dele mais uma vez e a quebra com o ioiô, dessa vez lembrando de capturar o akuma. Décimo sétimo, Otis Cezé, o pai da Alia que virou o Ani-Man. Esse é um daqueles casos que você para e pensa, sério? É por isso que você estava brava? Porque a única coisa que motivou o Otis a ficar pronto para uma coma foi porque o Kim estava zoando uma pantera que ele cuidava no zoológico. Sendo só isso para que a barboletinha entre no bracelete dele e o torne Ani-Man. E adivinha qual era o objetivo dele? Se vingar do Kim por ter zoado seus animais. Uau! Como poderes, o Ani-Man pode se transformar em qualquer animal conhecido, até animais extintos como dinossauros, também conseguindo se comunicar diretamente com os outros animais. Porém, se transformar sucessivamente acaba o cansando. Ladybug se aproveita desse cansaço para esmagar o dente do seu bracelete e liberar o akuma. Destransformando o Ani-Man e limpando toda a bagunça animal que ele e os animais de verdade causaram. O próximo é Simon ou Simone Grimauld, um hipnotizador que se tornou Simon Mandoux. Só lembrando aqui que isso é um trocadilho com o Simon 6, que é como é chamado em inglês a brincadeira de o Mesh Mandoux. Sendo esse, um hipnotizador que foi para um programa passar vergonha em rede nacional porque ia tentar mostrar o seu talento de hipnotizar, mas não conseguiu hipnotizar ou fazer nada com o Gabriel Agreste sendo desclassificado na hora. E enquanto apanhava suas cartas mágicas, o akuma entra em uma delas, podendo deixar seu talento no máximo ao virar Simon Mandoux. Como vilão, seu objetivo é hipnotizar Gabriel Agreste para mostrar a todo mundo que ele é um bom hipnotizador. Isso enquanto tenta pegar os miráculos. Seu poder principal é de arremessar cartas de controle, que obrigam as pessoas a fazerem o que ele quiser, podendo metralhar inúmeras delas para tentar acertar o alvo. Como o objeto akumatizado era apenas uma única carta, era meio impossível para ele adivinhar em qual delas estava, ainda mais porque parecia que ele conseguia criar ainda mais cartas. Por isso que Ladybug tirou o baralho dele e Cat Noir cataclismou todas de uma vez, destruindo o receptáculo da borboletinha e cancelando o show de hipnotismo. Vítima seguinte, Vincent Asa, um mega fã de rock que virou pixelador. A única coisa que essa pobre alma queria era uma foto do Jagged Stone por ser o seu maior fã, coisa que o Jagged não quer e a pena e muito menos, o enxotando do hotel e garantindo que da próxima vez nem devolve a câmera para ele. Quando ir embora frustrado, o akuma se fixa na sua câmera e o transforma no pixelador. Como objetivo óbvio, a única coisa que ele quer é uma foto do Jagged Stone para completar o seu santuário de megafã que ele tem e para isso ele vai passar por cima e pixelar todos que estiverem no seu caminho. O único poder do pixelador é o de pixelar, que ao tirar uma foto de alguém, ele a digitaliza e a manda para os quadros que tem na sua casa, ficando presas nele a menos que ele decida libertar ou que essa dimensão seja cataclismada pelo Cat Noir. Ele junto com o Ladybug usa um espelho para refletir o raio do pixelador, fazendo com que ele vá para a sua dimensão portátil sobrando apenas a sua câmera. Pisando nela e trazendo de volta o Vincent Back to Normal. 20º akumatizado da série, o próprio Jagged Stone que é akumatizado junto com o seu crocodilo e vira o guitarrista malvado. Nesse episódio, o Jagged Stone já não começou de humor muito bom, piorando ainda mais quando vai ver a entrevista do XY em que ele é o chama de fóssil e que não tá com nada. Ele agora é o sucesso, a carreira dele acabou e sua música é horrível, coisa que deixa ele com tanta raiva que quebra o tablet com a mão. Deixando que um akuma entre no quarto e entre na sua guitarra, transformando ele, o coitado do Fang, junto em um guitarrista malvado e o seu dragão, que parece o do Shrek. O que o seu eu vilão mais quer é se vingar do XY por terbochar dele e da sua música, mas também provar para todo mundo que ele é o maior músico de todos e isso influencia diretamente nos seus poderes. Com a guitarra, ele emite ondas sonoras roxas que fazem as pessoas acertadas dançarem loucamente como se estivessem num show de rock, ondas sonoras laranjas usadas por dano físico e ondas sonoras verdes que causam tremores com elas. Fora o seu dragão que voa e ele pode atirar bolas de fogo ou fogo verde. Ladybug usa um fixador de cabelo para grudar o cabelo do guitarrista malvado e enquanto salvava o XY, ela o puxa de volta e ele quebra a guitarra na base da bunda, liberando a coma e destransformando o Jagged e o seu crocodilo Fang. O vigésimo primeiro akumatizado é o tio avô da Marinette, Wang Cheng, que se torna o Kung Food. Seu tio avô que mora na China veio para Paris para participar de um programa para que a sua sopa fosse eleita a melhor do mundo e ele o melhor chefe do mundo. Isso antes de Chloe sabotar a sopa e fazê-lo passar vergonha em rede internacional e destruir a sua reputação. Completamente frustrado com aquela injustiça, Rock Moth envia uma das suas filhas que se fixa em seu chapéu de cozinheiro dando a chance dele mudar tudo isso ao se tornar o Kung Food. Repetindo, como metade dos akumatizados da primeira temporada seu primeiro objetivo é se ligar da Chloe assim como ele quer indiretamente e enquanto isso provar que é o melhor chefe do mundo. Os poderes dele eram controlar as pessoas que tomaram a sua sopa e também invocar todo tipo de arma da sua bolsa feita de comida como espadas enormes de pizza ou até transmissores de vídeo. Depois de Ketnoad destruir a sua bolsa de armas culinárias ele fica indefeso permitindo que o Little Bug tire o chapéu e o rasgue para limpar aquela bagunça culinária toda. Enquanto o mestre Wang volta ao normal. 22º akumatizado Max Kante virando o jogador. Max foi atingido no seu ponto mais fraco quando Marinette o estraçalhou numa partida de Ultimate Mecha Strike 3 que era tão bom só que ela secretamente é uma viciada também e tirou a sua posição de jogar no torneio da escola porque queria fazer isso com o Adrian. Enquanto lamentava sua derrota uma borboletinha obscura entra em seus óculos e permite que ele alcance seus objetivos se tornando o jogador. Com seus óculos gigantes agora Max quer sair pela cidade provando suas habilidades de um jogador e assim que vem a Marinette quer se vingar dela por tomar a sua posição no torneio da escola. Ele e sua pirâmide podem atirar um raio que transforma as pessoas e até mesmo carros em orbes verdes de experiência coisa que vai aumentando seu robô até virar uma máquina de destruição que pode lançar mísseis e tem outros movimentos e habilidades. Ele é derrotado quando a Ladybug picha a lente ou a frente do seu robô o que impede que ele veja lá de dentro e assim que sai para poder enxergar ela tira o seu óculos e tora ele no meio acabando com o robô e com a play do jogador. 23º Akumatized Juleika Kofé akumatizada pela primeira vez de muitas em Reflector. Dessa primeira vez o que causou a explosão de negatividade da Juleika foi a sua maldição em fotos que toda vez que ela tentava tirar uma alguma coisa acontecia de errado dessa vez sendo a Chloe que fez Sabrina deixar ela presa no banheiro para que pudesse ficar ao lado do Adrian na foto coisa que excluiu ela completamente da foto da turma. Por se sentir invisível um akuma maroto chega e se instala no seu espelhinho de mão fazendo com que ela se torne a Reflecta. E adivinha o que a Juleika queria? Se vingar da Chloe por fazer ela perder a foto da turma mas também queria fazer com que todos soubessem o que é ser ela que é se sentir invisível e não se sentir mais daquela forma com todos sendo iguais a ela. O poder da Reflecta é apenas de transformar pessoas em cópias idênticas suas com um laser que sai do seu espelho sem controlar as cópias ou algo assim apenas mudar sua forma dando a entender que ela pode reverter a transformação se quiser além de ser muito rápida ágil forte e afins. Reflecta a derrotada quando o Ladybug consegue tirar o seu espelhinho da mão no escuro e quebrá-lo com o pé acabando com a ira de Juleika e suas cópias reflectivas. Um dos últimos akumatizados da primeira temporada é a Manon Shamaki a criança que Marinette cuida de vez em quando e que se tornou a marionetista. Toda vez que o Rockmoth akumatizar uma criança vai ser por um motivo idiota e dessa vez era porque a Manon não podia brincar com os bonecos de Marinette e sua mãe também não deixou que ela brincasse com nenhum. Totalmente frustradinha um akuma se fixa na sua varinha de brinquedo e permite que ela realize seus desejos virando a marionetista. Como vilã a Manon não queria se vingar da Marinette ou da sua mãe não ela só queria brincar com os seus bonecos além de ter que pegar os miraculos para o Rockmoth. O poder principal da marionetista era caso ela conseguisse o boneco de alguém controlar essa pessoa como quiser falar por ela e se fosse uma versão akumatizada da pessoa ela ganhava seus poderes de novo como a Lady Wi-Fi fazendo o mesmo depois com o Ilustrador do Mal Roger Cope e até o Cat Noir. Ela também podia voar e flutuar como quisesse. A marionetista perdeu seus brinquedos quando a Ladybug usa os poderes da própria Lady Wi-Fi para paralisá-la e assim pegar sua varinha e quebrá-la fazendo Manon voltar a ser uma criança irritadinha normal. Uma das akumatizações que mais demorou no aspecto geral foi a da Sabrina Rank Complex akumatizada em Desaparecida. Eu nem precisaria dizer o porquê a Sabrina foi akumatizada mas dessa vez em específico foi porque ela e Chloe se desentenderam enquanto estavam numa das suas brincadeiras de Ladybug e Cat Noir ao resgate fazendo que no dia seguinte Chloe finja que ela nem existe e não queira falar com ela de jeito nenhum. Em algum momento enquanto deixava o Le Grand Paris o akumat entrou no bróche que Chloe deu a ela sumindo e se tornando a Desaparecida. O único objetivo da Desaparecida era se vingar da Chloe pela maneira como ela é tratada e até ficando muito demoratizada justamente por esse seu poder de não ser vista. Como o nome já diz o único poder da Desaparecida é esse aí mesmo estar completamente invisível mas como todo vilão no geral tem muita habilidade de combate e agilidade. A Sumida foi derrotada quando Chloe avisou para Ladybug que o akuma deveria estar no seu bróche colocando a Sabrina contra a parede derrubando o bróche e pisando nele. Consertando assim a visibilidade da escrava pessoal da Chloe. Um minuto depois do mesmo episódio Chloe Bourjois finalmente akumatizada virando a temida anti-bug. Eu digo finalmente porque a Chloe emana tanta energia negativa que é chocante que ela só tenha sido akumatizada lá para o final da primeira temporada e isso por quê? Porque ela ficou muito decepcionada com a sua heroína favorita quando foi extremamente grossa com ela quando ela só queria ajudar. A frustrando num nível que se torna a vítima seguinte do Rock Moth com a Akuma entrando em um dos seus brincos falsos a transformando em anti-bug. O objetivo dela não poderia ser outro senão se vingar da Ladybug coisa que facilita o trabalho do Rock Moth porque aí não precisa nem convencer ela fazer algo pra ele. De poderes anti-bug tem os mesmos poderes da Ladybug como seu ioiô suas habilidades gerais e também o anti-talismã que ao invés de criar um objeto da sorte cria uma arma gigante mortal. A brincadeira de fantasias acaba quando o catnum a cataclisma o vidro prendendo ela nele permitindo que Ladybug saltasse tirasse seus brincos e pisasse neles. Finalizando a primeira tentativa de vingança da Chloe e se desculpando com a sua mega fã número 1. E por último mas não menos pior a última akumatizada da primeira temporada é Lila Ross virando a salafrária Vulpina. No primeiro dia da vaga da Lila na escola ela começa a espalhar um monte de mentiras que só Marinette sabe qual é até roubando o livro do Adrian mandando fazer a réplica de um colar pra fingir que é descendente de uma heroína antiga. Dissimulada do caramba. Ela se torna uma vítima quando Ladybug expõe a mentirosa desgraçada que ela é a envergonhando na frente de Adrian e deixando que um akuma entre no seu colar falso de heroína a transformando no oposto a vilã Vulpina. A intenção dessa amada é se vingar da Ladybug por expor a mentirosa que ela é seja como Ladybug quando está junto com Cat Noir ou até indo por Adrian fingindo que realmente é uma super heroína. O poder da Vulpina é o mesmo poder da Reina Rouge a Miragem só que diferente dela pode criar quantas miragens ou ilusões quiser de todo tipo sem nunca se preocupar com o tempo de transformar. Como suas ilusões desaparecem quando são tocadas e metade delas o Cat Noir sabia que eram falsas porque envolviam o Adrian isso faz com que peguem ela no pulo aprendendo em umas barras cataclismadas e estraçalhando seu colar no chão acabando assim com a primeira farra da Layla. Sendo assim tivemos 27 akumatizados na primeira temporada. Homem Bolha Senhor Pombo Tormenta Temporizadora Copicat O Faraó Lady Wi-Fi O Ilustrador do Mal Roger Cop Cupido Negro Horrificador Lâmina Negra O Mímico Mágico do Infortunio Princesa Perfume Coração de Pedra Anny Man Simon Mandol Pixelador Guitarrista Malvado Kung Fuld O Jogador Reflecta A Marionetista Desaparecida Antibug E Volpina E por esse vídeo é isso galera Por isso que eu dividi em várias partes Porque se eu não tivesse feito isso Daria um vídeo mega long Mega amassante Tanto pra mim Quanto pra vocês Então espero que entendam. Deixa o seu like Compartilhe a Semana Miraculosa Se inscreve no canal Pra não perder nada novo Aqui tem o vídeo de ontem Sobre os Rinlins E os Prodigios Comenta o que acharam Deste vídeo E até o próximo vídeo Tchau